Sim, sou a Silva. E aqui é a Lari. Estamos com a participação em luz do nosso querido amigo Will de Boprê. E a Kiara, moleque que o demônio foi domado? Exucizado. Coitado dela. E hoje nós vamos, sabe fazer o quê? Mano, alerta de gatailos nas pessoas. Porque nós vamos falar sobre talassofobia. Ó, para quem não sabe o que é isso, é o medo de oceano. Tomar no talo. É o medo de tomar no talo. É o medo de tomar no talo? É uma talassofobia? É, é o medo de tomar no talo. Na verdade, é o medo do oceano, né? Então, assim, são várias imagens que a gente vai ver aqui. Alguns vídeos também de coisas que podem despertar a sua, a nossa, a do Will de e a da Kiara talassofodi. Talassofobia. Talassofodi. A Kiara é viciada em tampinha de garrafa. Olha a xerandinha aqui, ó. Mostra a cerveja, Gui. Engraçado que antes de começar o vídeo a gente falou o Will de foco. E ele tá brincando com a Kiara. Ah, mas é conteúdo. Todo mundo gosta de gatinhos fofinhos, mano. Isso aqui é ouro pra vocês, velho. É conteúdo, gente. Deixa o like pela Kiara. É, o que vai reter de gente só por causa disso aqui, ó. Só por causa disso. Vai reter. Ah, isso aqui é de game, né? Ah, isso daí é pico. É legal. Ô, não foi achado um tubarão num tanque, no meio de um lugar? Assim? Foi, era um zoológico. Um zoológico? Ou era um museu abandonado. Aí deixaram o bicho lá. Deixaram o bicho lá e o bicho tava assim. Não, é porque ele já era um fóssil, né? Ele já era? Ele tava, tipo, humificado. Sério? Na água? Não, deixa eu ver se eu consigo achar. E aí, até hoje, tem esse tubarão lá. É sério? Sim. Aqui, ó, você conhece a história do tubarão branco chamado Rose, que foi mantido e preservado num parque lá na Austrália. Ele faleceu em 1997, quando foi capturado por uma rede de pesca de atum e foi mandado pra um parque chamado Wild Life Underland, lá no sul da Austrália. Ah, caraca! Ó, é dar um cagaço do cara. Dá um cagaço. Ó, vou mostrar pra vocês a foto. E vocês falam que se vocês achassem um lugar. E vocês veem isso daqui, ó. Escutou minha barriga? Ela fez um barulhão na hora que você mostrou a foto. Ela fez... Juro, a hora que vocês mostraram a barriga, a hora que vocês mostraram a barriga, ela fez... Acho que minha barriga tem que estar na sua fobia, família. Cara, o Wild, ele parece um personagem de horas de aventura. Não, 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 velho. Tá ligado? Um amigo do Jake, assim. Então, então... Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. Ó, isso daqui, isso daqui, Wild. Isso daí é foto. Isso daqui. Isso aí ataca a talassofobia. Não, 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 não. Isso não ataca, tipo, a talassofobia, mas dá medo porque é muito grande, Lec, tá ligado? Então, mas é isso. Esse momento foi parar aí, velho. Não, e olha o tanto de coisa que tem lá embaixo, pô. Eu tenho um momento de altura no bagulho, velho. Aí eu vejo esse bagulho, ó, até arrepiei. O cara não tem que ter escondido nessas gradezinhas aí. Exatamente, exatamente. Podia ser em qualquer canto, mas o fato do bagulho ser gigantesco e o ser humano parece ter 5 centímetros ali, mano, não dá. É isso, é isso, é isso. É isso, cara. Tanto de chefe que o levo tá ali, mano. Esperando pra te comer... Ah, ficou estranho, né, mano. Sinistro. Aí, aí. Eu sei lá que eu tive uma casada aqui. Bom, isso daqui dá um cagaço. Isso daqui dá cagaço, tá? Ah, ó, isso... Ai, caralho! Ai, caralho! Isso daqui deu um cagaço, dói pro caralho, tá? É, não, isso é meio pai, a viagem. Não, isso daqui deu um cagaço, tá? Isso daqui deu um cagaço. Ô, não deu um sentimento estranho, velho? Deu, deu. Nossa, ô, eu tô suando, olha aqui, ó. Ô, bota uma pepapiga aí pra nós. Nossa, cara! Legal. Bacana. É um buracão. Isso é um buraco no oceano e no oceano tem um buraco. É daí que sai o Godzill. É o Godzill, né? Não, dá vontade de entrar e ver o que é que tem ali dentro. Mas dá, dá vontade. Dá vontade. Vocês estão malucos. Que dá vontade de entrar, vocês estão malucos? Dá medo, dá, mas dá vontade de ver o que é que tem ali embaixo também. Dá vontade de jogar um submarino não tripulado. Não, joga um mergulhador. Não. Mas, pô, como... O submarino não tripulado e quem é que vai dirigir essa porra? Ah, a gente manda os robôs da Tesla. Joystick. Manda os robôs da Tesla, né? Nossa, joystick é foda. Vocês não aprenderam nada com a história, né, mano? O quê? A última vez essa parada de submarino joystick aí foi de vasco. Não, mas eu tô falando não tripulado, doidão. Igual um drone. É um drone aquático, o submarino não tripulado. Ah, é? Tem essa porra aí agora? Tem, uai. Os caras falaram, jogam um bilionário. É verdade, é verdade. Isso é verdade. A gente não tem cor de descer, mas se tá com os bilionários aí, eles têm vontade. Eles têm vontade de ir aí, viu? Eles já se coçam, olha, nisso aqui. Ah, mano, isso aí é sinceramente suave. Quem tem medo disso aí, tem foguinha no... Isso daí não dá medo de nada, mano. É só um buraco gigante. Aí vocês tão comando pico pro bagulho, né, mano? Próximo, próximo. Oh, esse ficou maneiro, hein? Isso é fake, né, essa imagem? Não, pior que dá. É isso, é o tamanho. Essa é a proporção. Essa é a proporção. Caralho. Não, eu acho que tem uma exagerada boa, né? Depende do tamanho desse... É, da parte do tamanho do barco. Não parece ser um barco grande, né? Parece ser um barco pequeno. Ó, se levar em consideração que isso daqui é um barco muito pequenininho, dá certo. Porque uma baleia azul aqui é 20 metros, Wilde. 20 metros. Ah, mais 30 até, se duvidar. 30? Então dá. Dá pra dar ali. Dá pra ser. Dá pra ser, não dá não? Acho que não, acho que não, mano. Acho que não. O Wilde desmereceram a fobia das pessoas. Vai se foda. Mano, quem é que tem medo de buraco preto na água? Vai merda. Não, mas isso daqui não dá medo? Dá medo pra caramba. Não, mano. Não, vou falar a verdade. Não, posso falar um bagulho? Real. Eu tenho medo de baleia. Ah, para, Silva. Aí acabou. Ah, os bichos são muito grandes, velho. Cara, eu tô com vontade de chorar aqui. Com vontade de chorar. Para, Silva. Aí você tá com fogo no chat? Mano, isso daqui, isso daqui... Não. Pô, os caras é foda. Sabe por quê? Não. Eu não vou nem deixar o que falar, viado. Não, deixa eu falar. Os caras me desmereceram, desmereceram com meus medos. Pô, o cara tá aí me dando fico, viado. Caraca, mano, eu já falei isso quantas vezes aqui na live que eu tenho medo de baleia? Aí o Silva tem mesmo, já falou várias vezes. Mas por que você tem medo de baleia? Tipo, eu vou te... Se você me deixar falar, eu falo. Ah, então fala. Tô esperando. Então beleza. Vamos lá, porque o medo da baleia, para mim, é justamente eu estar no mar e ter uma coisa muito maior que eu embaixo de mim. Ou passando do meu lado, ou em qualquer... Tipo assim, a proporção da baleia é muito maior do que todo mundo até imagina que é, tá ligado? Tipo, você vê um crânio de uma baleia pequena, ele é gigantesco, do tamanho de um fusca, pô. Aí você olha aquilo e você fala, caraca, mano, eu sou um nada. E essa proporção, esse tamanho todo na água e eu imaginando que eu tô sobre a água me dá um cagaço. É justo. Seguro, família, a masculinidade dele é frágil. Pode tomar no chat aí que o Silva tem masculinidade frágil. O primo, o cara tem medo de ser pequeno. Para, Silvio. Ô, baleia, ó, só pra tirar esse teu medo. Só pra tirar esse teu medo aí. Baleia, ela não consegue comer nada que seja maior do que a por... De um crio. O bicho tem 30 metros, não sei quantas toneladas e ela come camarãozinho, que é menor do que um... Mas e se ela te der uma rabada, Wilde? É, Wilde. Rabada, filho. Mas o que que ela vai querer te dar uma rabada? É tipo você... Não, não o que ela queira, mas um acidente. Ela tá lá nadando, você não viu, ela vinha, ela vai... Tá ligado? Mas o que que você vai tá fazendo é atrás da porra de uma baleia. Aí você tem que... É por isso que eu não vou... Caraca, eu não tenho certeza da baleia, Wilde. Tem muita gente que mergulha com baleia. Tem gente que mergulha com tubarão. Tem, Wilde, tem. Não, tubarão. Tubarão é uma coisa, estubarão é uma baleia, mano. Você fica... Pô, é um bagulho muito irreal. É tipo você falar que você tem medo de ser atropelado por um rinoceronte. Pô, eu também. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo. Ah, não é possível. Pô, se você mora no Brasil, tem rinoceronte aqui, né? Por um rinoceronte vindo correndo na tua direção, né? Que que tu não vai ter medo, não? Cara, mas você vai no meio da savana fazendo o quê? Encontrando um rinoceronte. Vai que um dia eu tô lá. Eu quero conhecer a savana. Imagina eu ser atropelado por um rinoceronte. A gente tá falando isso, cara. O Will de Danço. O que é isso? Olha, a gente não tá discutindo. A gente tá discutindo com um cara que falou que passaria uma temporada com gorila. Há cinco vídeos atrás. Primeiro vídeo que ele faz isso, gente. O cara que conheceu a namorada dele no curso de jacaré. Ô, editor, editor, coloca aí a parte que o Will de Danço falou. Coloca assim, coloca assim, coloca assim. Eu não autorizo direito de imagem. Procavo. Tipo assim, eu iria, tá ligado? É coisa de... Mano, mas já gravou um bagulho desse? Você tá lá, você faz uma celda. Olha lá, olha o vídeo. Isso é real. Isso aí é real, né? É real. Peraí, já mudou de tamanho dez vezes aí. Não mudou, não? Nossa, e aí é, Alec. Eu juro que eu ia adorar vir aqui falar pra você que esse bicho é real. Mas, infelizmente, não é. Não é. A gente que criou essas fotos já é uma página dedicada à inteligência artificial, mas existem realmente... Aí, aí, aí. Ah, mas existe o Lula. Existe, existe. Ele vai falar, ele vai falar. Não, é porque eu notei que a proporção das pessoas mudou umas três vezes nas fotos ali. Lulas e polvos próximos desse tamanho? Agora eu posso falar que sim. No caso dos polvos, o maior que existe é o Enteroctopus doflane, ou o polvo gigante do Pacífico. Ele pode chegar a dez... É no... É... Eu ia fazer uma piada, mas deixa que eu... Pesar até 200 quilos. Nossa, caraca! Cada tentáculo dele pode ter por volta de 250 quilos. Moitaventosas, que ele usa pra agarrar e sentir o gosto das presas, antes mesmo de levar pra boca. A vida dele é comer, crescer e se esconder. E ele cresce bem rápido, porque a média de vida dele é de quatro anos. Já no caso das Lulas, a maior que existe é a Lula Colossal, que habita os mares profundos do Oceano Antártico. E é a comida preferida, junto com a Lula Gigante, um pouco menor que ela, das Cachalotes, que constantemente são flagradas com tentáculos desse molusco presos no corpo dessa Lula. Ela pode chegar a 15 metros. Parece muito p... Desencapado, não parece? Abertão até o talo. Não, eu não acredito. Ai, não. Pelo amor de Deus. Pô, pô. Pô, mano. Let's go in this. Não é a tela sufobia. É a tela sufobia. É a tela sufobia, velho. Mas parece muito p... Desencapado, mano. Olha isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem até o cogumelinho, ó. 20 metros de comprimento e possui também o maior olho do reino animal. Com até 40 centímetros de diâmetro. Ou 40 centímetros de olho. Elas vivem em profundidades de mil metros, mas já foram listadas em profundidades de até 4 mil metros. Tá, agora comentários liberados pra você falar que ainda existe o megalodon. Incrível. 40 centímetros de olho? Incrível. É tipo isso aqui. É tipo isso daí mesmo. Pô, porra, tu mano. É, cada um é 20 centímetros dessas placas. É, é isso mesmo. Gente, que tão grande esse olho. Cara, de diâmetro, né? Sabe o que é o bizarro disso daqui? É isso que causa a telasofobia. Essas porras existem. É. Eu conheço gente que tem um olho de 40 centímetros também. Sério? Aham. O filho da f... Vai mandar uma piada, né? O de atitude não tem graça, mano. Tá? Viado, Lula é um bicho muito sinistro, porque ele é meio curiosinho também, né? Mano, e aquela ventosa, imagina o quanto que deve machucar aquele bagulho, tipo, grudando, desgrudando. Nossa, mano. Cara, o mais incrível dos polvos é que, tipo assim, eles têm neurônios no corpo inteiro, né? Tipo, a gente meio que também poderia forçar a barra falando que tem, mas eles têm, né? Cada ventosa tem um negócio de neurônio, acho que é meio... É. Um bagulho desse, mano. É um bagulho desse. Então, ele... Eu acho que não é, não, mas pra caralho, tá ligado? É, ele tem muito neurônio, então ele consegue... Cada ventosa funciona meio que independente, como se fosse um cérebro diferente. E ele vai pegando nas coisas assim, ao mesmo tempo, ele tá tipo... Mano, ele é muito esperto, tá ligado? Ele tem vários vídeos de polvo saindo de potes, abrindo potes pra pegar a presa. Ele consegue abrir o pote. Você já viu o bico do polvo? Ah, eu já vi. Foto, o editor tá colocando na tela. Mano, ô, sinistraço. Sinistro, cara. Imagina o bico, né? De proporção desse bicho aí. E é surreal a gente pensar que, antigamente, essas histórias de polvo gigante eram um mito, né? Tipo, as emparcações falavam dos krakens, né? Que eram, tipo, esses monstros gigantes que existiam. E, na verdade, a gente descobriu hoje em dia que é real. Olha que doideira. É. É real assim, entre aspas, né? É que, na época, eles não tinham muito bagulho de... Eles não tinham aquela noção de medir o bagulho pelo olho. Não. É porque eles olhavam, caralho, do tamanho de um barco. Pescador, você tá ligado? Pescador pegou um peixe de 20 centímetros e fala que é 2 metros, né? Então... Pô, mas ainda assim, você vê um bicho de 10 metrões, você é louco, mano. É isso que eu tô falando. Quem me criticou por causa da baleia? Ai, você fala mal da baleia, Wild? Eu acho foda. Eu não tenho medo. Eu acho foda. Esse polvo aqui, tu não teria medo, não? Ah, caralho. É a mesma coisa se você falasse se você tivesse cara a cara com um tigre, você não ia ficar com medo. Você tem medo de tigre? Medo do polvo, eu não tenho. Eu teria se eu estivesse numa situação frente a frente com ele, mas medo dele não tem. Então é isso, caralho. Vocês não existem, mas polvo, ele pode machucar. O polvo ainda tem a possibilidade. A de baleia não tem, mano. Não tem. Tá bom, tá bom. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Ah, vocês tão fumando pico, cara. Tô falando. Foda-se. Esse vídeo aqui. Ah, esse daqui é IA, né, cara? Com certeza. Vamos só pelo Rode Puff. Ah, você acha lá ali? Sei não, hein? Tá pericendo? O que vocês acham aí, chat? Bota aí nos comentários. Ai, Wild, eu acho que é IA, cara. Eu acho que isso daqui é um Pokémon. Eu vou chutar que é real. Eu vou chutar que é real. Eu vou chutar que é real. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o vídeo. Isso daqui dá um cagaço, tá? Isso daí dá um cagaço, viu? Isso daí dá um cagaço gigante. Não, isso daqui dá um cagaço real, tá? Não dá, não? Ah, não dá. Caraca, tá muito bem feito, né, o bagulho? É real, cara. Não é feito, não. É real. Caraca, mano. Assina isso. Mas ficou muito bem feito. Ó, o Rode... Cara, dá um cagaço. Dá um cagaço. Dá um cagaço. Dá um cagaço. Porque olha o tamanho dessa p... Tipo assim, isso você tem medo. Porque isso pode te machucar, tá ligado? Olha isso, irmão. Isso daí daria um jogo de terror. Não, isso daqui daria um jogo de terror. E o vídeo ficou legal. Obviamente, gente, aqui nesse vídeo, tem coisas que, obviamente, não são verdadeiras. Tipo isso daqui que a gente tá vendo. Mas é o que ataca a talassofobia. É, exatamente. Isso daqui, eu acho que é a representação de uma pessoa que tem talassofobia. Porque ele imagina que tem um bicho desse embaixo da água, tá ligado? Sim. Por exemplo, eu com uma baleia. É isso aqui. O Silvio acha que a baleia tá lá com a boca aberta, assim. Eu ia falar um bagulho que, tipo assim, não faria sentido vídeos assim testar talassofobia porque não existe. Mas, tipo assim, a gente tem medo do... Do escuro. É, do que a gente não conhece. É, exatamente. É o que a gente acha que tem lá, tá ligado? Então isso aqui representa bem a talassofobia, não representa? Mudou minha cabecinha, cria. Caraca, olha aí. Aqui tem informação. Com a fã que eu tô travendo aqui pro programa. Mudei a mente, mais de sete. Caraca. Aí, ó. Fala da gente, pai. Fala da gente. Fala da gente, fala da gente. Agora sim, o pessoal acreditar que isso é real ou não, né? Mas, tipo assim, entender que isso daqui... A proposta é boa, não é? Mas é um problema mental teu. Muito. Não, isso aqui não ataca a talassofobia. Não, isso aqui não ataca não. É que o povo tem medo porque, tipo, é um completo porca nenhuma num lugar, tá ligado? Aleatório. Porque o povo tem medo pra caralho. Tipo assim, ah, não é você mergulhar no Rio Nilo, tá ligado? É, isso. É, tipo, você ter uma foto de um lugar que você não sabe de onde é. Isso, isso mesmo. Que você não tem referência de nada em volta e é só, tipo, uma parada completamente... Como se fosse um cenário feito, tá ligado? Exatamente. O povo tem medo dessa. Tipo assim, você olha pra direita o oceano, olha pra esquerda o oceano, olha pra baixo o oceano. E se você olhar pra baixo, tem um mundo inteiro embaixo de você que você não sabe o que é. E pode vir qualquer coisa, a qualquer momento pra cima de você, tá ligado? Conseguimos chegar. Mudando o mindset do oceano. Conseguimos chegar, hein? Ele tem toda a razão. Eita, o que é isso? Isso aqui é o famoso pirata d'água. A carinha, a carinha. Ai, credo. Ô, é meio tenso, não é não? Isso é um india ou uma cobra? É uma cobra, sim. Ih, ih, a linguinha. Ai. A linguinha. Eu acho que pelo menos no mar você vai ficar livre delas, sinto te decepcionar, mas não vai rolar. Até lá elas estão. E não é qualquer cobrinha, não. Essa é a hidrofis estoquési, uma serpente marinha com um dos piores venenos entre as serpentes. Ela pode passar de um metro e meio e por surpresas que ultrapassam uma roupa de mergulho fácil, fácil. E apesar de marinhas, elas ainda precisam respirar fora da água, como dá pra ver no vídeo. É que ela não tá nem aí pra ser humano, mesmo porque em sua maioria ela vive em mar aberto, longe do litoral. Mas tempestades podem arrastar ela pra praia e aí se torna um risco. Ela se alimenta de peixes e se torna bem agressiva em períodos de acasalamento. Fora isso, são só um pouco curiosas e costumam chegar perto pra ver o que tá rolando. A boa notícia pra gente aqui é que elas vivem lá pros lados da Austrália, Índia, Taiwan. Sempre, né? Tinha que ter a Austrália no meio, né? Tipo, você já notou que a Austrália é tipo a sonserina do reino animal. Papo reto. Ó, mas vocês tão ligado que cobra, praticamente qualquer cobra, se eu estiver falando merda, mas eu vou falar mesmo assim. Praticamente, se não toda cobra, nada. Isso não é um segredo. E tem cobra no Brasil, se eu não me engano. Só que essa daqui ela mergulha, né? Ela mora no mar. Essa daqui é a diferença que ela mergulha. Ah, mergulha também? As minhas nada. Caraca, sério mesmo, eu não sabia não. Tem coral, se eu não me engano, tem uma espécie de coral no Brasil que vive na água. Sucuri. Ah, é verdade, ela passa pelo rio, né? Cobra d'água, é que cobra d'água não tem veneno no Brasil, mas tem cobra d'água pra c****** aqui. Cara, uma das coisas mais sinistras da natureza também é que, ó, olha como a água é perigosa. Por exemplo, tem aranha que tá na água, que vive na água. Tem aranha que consegue pular na água, irmão. Já gravei isso aqui. É loucura, véi. Sinistro. Ela, tipo, ela não se molha, tá ligado? Ela fica capatinha assim na pontinha da água e quando passa um peixe ela pega. Se ela sentir um perigo, ela pula na água e ela fica, tipo, pulando. É muito sinistro. Posso falar duas coisas que dá telassofobia? Porque telassofobia pode ser de mar. É de rio também, não pode? Rio e, tipo assim, e lago, né? Duas coisas que dá telassofobia pra mim. Aquele peixe que entra no... Esse bicho é pessimista. Mano, é isso daí. Dá uma telassofobia. Meu Deus. O editor vai colocar a foto dele aqui. Isso daqui, ó, ele entra no caninho do piu-piu. Ou no... Ou no fiofó. E aí depois ele abre assim, ó, pum. E pra você tirar, você tem que fazer cirurgia. Ou você pode perder o piu-piu. Coisa boa, né? Segunda coisa que me dá telassofobia. Sangue super. Ai, eu... Nossa, eu tenho muito medo de sanguessuga lá aqui. Mano, eu sou, tipo assim, sanguessuga pra mim até que é mais suave, tá ligado? Porque eu teria medo de um bicho me mordendo e chupando meu sangue se fosse me fazer mal depois. Tipo, me trazer uma doença, tivesse veneno. Mas um bicho sugando assim ali, é só onde você acha um monte. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá suave. Não que eu já tinha experiência, viu, família? É de se questionar isso aí, galera. Ô, ô, peraí, volta, volta, volta. Esse bagulho me dá um medinho, sabe por quê? Você já falou na praia e fica aqueles negócios, aquelas algas na praia? Sim, sim. Mano, aquilo não dá um medo do cara. Dá um medo. Dá um medo. Porque eu já tive situação em que a pessoa, ela nadou no meio dessa alga e tinha, como é o teu nome? Água viva. Já teve acidente com gente indo de água viva, mano. Porque entrou no meio, aí o cara mergulhou assim, me veio no peito. Pô, isso daí é tudo doido. Caraca, que agonia, velho. Tá ligado? Esse bagulho não existe. E eu já encontrei peixinho enquanto eu tava nadando na água. Tudo bem que peixinho, né? Peixinho, se entrasse no meu peito. A história é essa é diferente, porque eu mijo no ar. Eu mijo no ar. Rio passa, esse garoto tira, eu mijo, tá ligado? Eu faço xixi. Que nojo. É engraçado que ele tem medo do peixinho que tá na alga e reclamando da minha baleia. Mano, mas é porque o peixinho entra no teu peito, viado. A baleia não vai entrar no seu peito, isso não existe. Ah, viado. Vocês não têm senso de... É incrível. É isso, é isso, pessoas. Ó, depois desse vídeo maluco aqui que a gente teve, comenta aí se você gostou do vídeo. Pra ter outros vídeos com outras temáticas. A gente quer fazer vídeo de tudo aqui, não só vídeo de animal, né? A gente quer, igual esse daqui que foi o tema talassofobia, comente outros temas pra gente assistir. E deixa o like pra gente saber se vocês gostaram ou não. Ó, e tem uma coisa muito importante pra vocês. Canal do Wilde, ele tá começando a querer fazer vídeo longo. Então, além dos shorts que ele posta, assiste o vídeo longo do canal do Wilde. Canal arroba Wilde Bopré aqui no YouTube. Se inscrevam lá, não é verdade, Wilde? E a secundariazinha também, arroba o Bopres, que é o meu canalzinho de games. O Bopres Games, que a gente tá lá. Segue o leque, velho. Segue o leque. E vai ter vídeo com o Silvio Calano no meu canal principal. Então, dá-lhe xingue-xongue, hein, família? Dá-lhe xingue-xongue, família! Inscreve lá que eu posso precisar de dinheiro pra pagar as contas de luz, que ó, tá caro, viu? Aqui do lado tá aparecendo outros vídeos, até o próximo vídeo, hein? Tchau! Um beijo no cu de vocês.